A barragem de uma hidrelétrica ameaça a romper em Conceição do Pará, no centro-oeste de Minas. Doze famílias foram retiradas de casas, outras seis que estavam ilhadas ainda devem ser socorridas. Mais cedo, o Tenente Arrara disse aqui que os bombeiros estão lá, inclusive com helicóptero, para retirar as pessoas porque o volume de água aumentou muito. E, se bubear, vamos ter outra tragédia. O vídeo com a barragem da hidrelétrica foi feito ainda na tarde desse domingo. Moradores da região já tinham detectado que a estrutura podia se romper a qualquer momento. Avisar esse povo ir para baixo aqui no Rio São João, para baixo da barragem da usina do Carioca. O lado de lá vai rompendo tudo, está esbarrancando. A barragem da usina do Carioca fica no município de Conceição do Pará, na região centro-oeste de Minas Gerais. Horas depois, já à noite, um grupo de policiais militares e voluntários se reuniu com a comunidade e pediu para todo mundo que vive abaixo da usina sair de casa. A informação é 99% de que a barragem pode romper. Se ela romper, ela vai estourar. Carioca, onça de pitangui, vai vir aqui, nessa reta. Vai chegar na faixa, atenção, no mínimo 60 metros de altura. Vai com ingarapé, com planta, com tudo, toco. Gente, vai lavar tudo isso que está aqui. Então, pelo amor de Deus, foi orientado. Nem os militares vão poder ficar aqui mais. É sumir todo mundo, parte alta, para baixo de pitangui. O alerta era para moradores de comunidades, povoados e distritos das cidades de Pará de Minas, Pitangui e Onça de Pitangui. Em caso de rompimento, a inundação nesses locais poderia ocorrer em 20 minutos. Prefeitura, Defesa Civil, Polícia Militar e Bombeiros montaram uma força-tarefa para evacuar as comunidades ribeirinhas. O Corpo de Bombeiros Militares de Pará de Minas orienta toda a população que se encontra nas proximidades do Rio São João e Pará, localizados logo abaixo da barragem do Carioca, que evacuem de forma imediata a área. Uma das grandes dificuldades das equipes de resgate é chegar até as famílias que estão ilhadas. É que muitas estradas e pontes que dão acesso às propriedades rurais estão, assim, tomadas pela lama e pelo barro. No caminho para a reportagem, quase atolamos duas vezes. Uma parte da estrada cedeu e a chuva que não para deixa o trajeto ainda mais perigoso. Com o transbordamento do rio, muitas fazendas foram inundadas. Nesta, mil porcos foram levados pela correnteza. A grande encheu tudo d'água, olha que dó. Olha o tanto de porco boiando. A nossa equipe chegou aqui agora no distrito de Carioca, onde foi montado um ponto de apoio para atender esses moradores que precisaram sair de casa. A partir de agora, o posto de saúde vai servir de abrigo para quem não tem onde ficar. E nossa equipe da ação social já disponibilizou os colchões e aqui nós vamos fazer todo o procedimento necessário para ajudar essas famílias com alimentação, até que a gente possa reestabelecer o lar desse pessoal. Durante toda a noite e madrugada, policiais civis, militares e bombeiros circularam pelas estradas em lamaçadas dos distritos. E mais uma vez, vistoriaram a barragem. O volume de água é muito expressivo, não tem condições de fazer uma análise visual. Nós temos que primeiro fazer uma análise em termos de engenharia. Qual é o projeto da usina na sua totalidade? Para verificar qual a carga que ela pode receber. Pois desceu muito material, principalmente plantas aquáticas. Com isso, a carga e o esforço mecânico em cima da barragem foi algo expressivo. Tanto é que esse duto que alimenta a turbina da usina fraturou. E com isso, a água agora passa direto. Uma nova inspeção vai ser feita na manhã desta segunda-feira. Temos que verificar qual que é a margem. Se porventura vier uma ruptura total dessa barragem, onde é que pode afetar? Então, o importante é trabalharmos preventivamente quais as soluções que podemos tomar agora, antes que algo maior possa acontecer. Até agora, 30 pessoas que estavam em locais de risco foram retiradas dos imóveis e levadas para a casa de parentes. Mas ainda tem muita gente correndo perigo e as equipes correm contra o tempo para salvar todo mundo. Infelizmente, nós tivemos pessoas que resistiram, não queriam sair. Da mesma forma que nós avisamos também algumas fazendas para retirar os seus animais. Infelizmente, perdemos vários animais nessa correnteza.